E aí galera, o estresse de aqui com vocês trazendo hoje mais um vídeo de Black Ops 4 pro canal, mano Eu sei que vocês gostam muito quando eu trago esses recordes da Treyarch aqui Então sempre que eu posso tô voltando pra tá gravando e tal E dessa vez eu resolvi vir aqui pra tá jogando com uma das armas lendárias desse jogo, mano A SAUG A classe que eu tava usando é essa daí Durante a gameplay eu falo sobre ela, sobre o que eu acho e tudo mais E dicas de passagem e gameplays são muito, muito legais como sempre Então já deixa aquele likezão aí nesse vídeo Se quer ver mais vídeos de Black Ops 4, gosta aí dos COD da Treyarch E chegou agora, mano, e curte o multiplayer Aqui eu faço conteúdo diário de vídeos e lives de diversos Call of Duty de todas as franquias Então mano, se curte COD assim como eu, vai gostar do canal E a sua inscrição vai me ajudar demais, mano Então é isso, bora lá pra gameplays E bora lá galera, hoje eu estou aqui no Black Ops 4 de volta pra tá jogando com ela, cara Ela que é uma das armas lendárias desse COD aqui Era a SMG do competitivo, né, que é a SAUG, mano E que tem como principal característica, além da velocidade, né, pra ser uma SMG ali muito grande Um strafe insano dos maiores desse jogo Por isso que a galera gostia muito a ela Mas principalmente isso aqui, ó, tira e soco mesmo Então vocês vão ver eu usando muito essas características dessa arma durante esses gameplays E... Vou aproveitar o máximo disso daí, né Porque é o que deixa ela ser lendária aqui nesse COD e tudo mais Mas eu tenho que admitir que mesmo com tudo isso e tal que eu disse A SAUG não era uma das minhas armas favoritas desse jogo, não, né, mano Vocês estão cansados de saber que eu jogava muito de Madox, né Então tipo, eu... Minha arma favoritaça mesmo era Madox E até no competitivo, né Quando eu não jogava de Madox, eu jogava de CR nesse jogo Então não era a minha arma forte a SAUG E de SMG, eu curtia muito a Spitfire E aí depois saiu a VMP também Então eu sempre gostei mais dessas duas Do que... Tira e soco de novo, ó Do que a própria SAUG Mas, mesmo com tudo isso, né Eu sei que ela era muito boa e tal Mesmo não sendo a minha arma favorita e tal Eu sei que ela é muito boa, muito forte E vocês vão ver um pouco disso nessa gameplay Eu sei que é a arma favorita aí de muita gente nesse COD Então, é por isso que eu estou aqui Tentando pegar gameplays pra vocês Então, bora concentrar aqui Que os caras estão indo pra cima que nem maluco aqui agora E é bom desse mapa aqui Que ele era do COMP e ele é Close Range Então dá pra fazer a boa com a SAUG aqui, mano Ó, vou dar a volta nesse cara aqui, Camperano, mano A gente não vai conseguir tirar ele ali Eu já chego aqui, ó Na covardia Já pego meu helicóptero, mano Tô 7 barra 0, velho 7 barra 0 Quero meu mapa, mano Essa 0 tá com uma peninha chata E aqui toma, amigo Ela não é muito boa de longe, né De longe, possui uma SMG e tal Tenho umas dificuldades pra matar Minha mira também não tá em dia Eu tô meio enferrujado nesse COD Mas tô morrendo, 9-0, mano Ó, o cara tá destruindo meus streaks Pelo visto, mano Um dos streaks aqui Que é bom quando eles ficam no ar Mas esse cara destrói rápido Esse cara tá ligado Ah, já mandou embora Já mesmo Vem, vem, vem pra te ver, vem Toma Pedi ataque Não destrói a equipe de cair do chão, por favor Até aí, mata aí, teammate É teu, valeu, mano Bora lá Peguei todos os streaks 13 barra 0, mano Mas acho que meus streaks nem vão matar muito Porque os caras Tão ligados e tão destruindo, mano E olha o que eu tô fazendo com a tempest Tô fazendo lambança, galera Tô fazendo lambança, mano A equipe de ataque caiu, hein Pelo menos isso, pô Não aproveitei nada esse tempo Te deixa recarregar aqui essa arma Falta aqui, ó 10, tô 10, tô 10 Pegar o trovante Dá pra pensar em outra leva de streaks, mano Estão tudo lá no primeiro HP, mano Vai, carrinho Pega ele Ai, da onde, mano? Nossa, o cara me varou, velho Que canalha, mano E puxei outra partida aqui, galera Que aquela ali eu peguei os streaks Mas os caras destruíram tudo E também adiantou de nada Então bora ver se nessa daqui Eu dou mais sorte Consigo pegar os streaks E ainda torço pros caras Não destruírem, mano Pera aqui, velho Vai trarrar lá, pelo visto, hein, mano Leva 55 De Coreste E A N silenciada Depois eu vou gravar um vídeo Com essa arma também Conseguem, né Tem que ficar de olho nesse cara aí, mano Caraca, porra onde você tá indo, velho? Que medo de jogar, mano Meu amigo, porra onde você tá indo, cara? Sai da minha tag, sai da minha tag Valeu Pô, tem mais um cara aqui, gente É esse cara aqui, mano Nossa, olha o que eu vi cara Vindo atrás dele Pertinho do Vant pra gente, hein, mano Caraca, meu time tá andando tudo junto, mano Valeu pela bala aí Finalmente tem um crash no time, hein, mano Esse aqui Pra não terem visão, né, mano Vant Ai, esse cara vai encher o saco Com essa caim silenciada, mano Encher o saco, mano Levaram ele ali também, pelo menos Uh, levei Tô pegando mais a mira já de saco de volta, mano Tô voltando, tô voltando Vai, vant Reaper Tô meteu louco aí, né, cara E aí, tu meteu louco demais Nossa, nasceu todo mundo ali, ó Uh Sniper Neste Tomou também Uh, tomou também Peguei equipe de ataque Bora Full Strix já, mano Full Strix Do Strix alto também, mano O ruim é que esse mapa não é muito bom pra assalda, né É que ele tem umas linhas de tiro muito longas aqui Quando tu passa pra essa parte aqui atrás da parede E, ó Traz Já tá destruindo meus Strix, mano Né Foda, mano Os Strix são bons desse jogo Quando eles ficam no ar Mas eles são muito fáceis de destruir Então Aqui não adianta muita coisa, velho Todas as batidas Os caras tão destruindo meus Strix, velho Ficando Ficou 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 com o vant no máximo aqui, né Vida aqui Vida do Crash Nossa, esse jogo já tem muita vida Quando o cara saca a vida do Crash É pior ainda, né É pior ainda Tá muito inconsistente essa, né E nesse cara aqui, lá Calma Olha, segue no Strix, segue no Strix Tô certo que o cara não destruiu, né? Mataram. Agora ele vai destruir tudo. Já era. Pelo menos a equipe caiu no chão dessa vez, né? Valeu pelo revit, mate. Quinze, quinze, quinze. Flipou. Tem que usar mais na hipfire. Eu não sei porque eu não tô usando totos esse daqui no hipfire, mano. Tô querendo meio que só mirar, sabe? Agora os estriques ficaram no ar, mano. Ai, acabou a bala. Nossa, me salvaram muito, velho. Eu voltei do especialista, nem vi que tava pouca bala, mano. Ai, beleza. Tô quinze, tô quinze, tô quinze. Segue no streak, mano. Segue no streak, os sletais vão atrapalhando esse jogo. Não tem versátil, né? Então... Ah, tem que... Aproveitar e conseguir esses streaks não há, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, teammate. Toma outro. Toma outro aí, mano. A equipe de ataque, mano. Mas os streaks não tão levando nem nada nesse site mais fácil. Ai, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não posso mais ficar pegando os tags, né? Porque... Fogo aqui, mano. Não vai acabar rápido, mano. Volta, volta, vida. Volta, mano. Ai! Não quer voltar, mano. Finalmente, cara. Tavocina lá. Assim, fui eu. Aí... Foi a drained. Tá, não colocando vários tnzs. É, tô 기본as espantadas. Def celebrados. É, né? Você é, sério, pani geneticeta? De novo, caiu de novo a equipe de ataque Eu vou meter o louco, né? Se eu der essa cara aqui, eu vou meter o louco demais, mano Ai, mas 10 pontinhos, mano Morri, também Deixa pra lá Tava quase implacável, onda e barra longa desse cara aí, mano Só ele me matou nessa partida, eu acho, mano Se o cara não tivesse aqui, era nuke, mano Toma aí na tua cara de novo, Crash Peguei o Reaper Calma aí, calma aí Nascer aqui no fundo? Ai, como assim, mano? Uma tag pra acabar essa Não tem muito mais o que fazer, mano Mas até que foi uma partida boa 48 barra 4 Ui, internalzão de Reaper, mano Fazer uma aqui 50 barra 4 aí Pela partidinha de Saga, Reaper Deu pra fazer a festa nessa daí Se os caras não tivessem destruído meus streaks O que tá acontecendo basicamente toda a partida aqui Dá pra ter streakado mais ainda 10, 10, 10 Valeu Carrinho, tamo junto E pode me quebrar que é o cara de Nômade, velho Que ele tá de sexta sentido E eu não tô com... E eu não tô de Dead Silence pra cauterar, velho Uma grande chance desse cara me levar, ali Deve ser ele que ficou nada aqui Ah, tu não tá destruindo o Vant, não, né, velho Aí é sacanagem demais, mano Vou te levar só por causa disso Tinha que ser Nômade, velho Tinha que ser o Torque ou o Nômade, velho Tipo, esses dois especialistas é o mais Ganalha que tem no jogo, velho Tinha que ser o T-15 O Voller poder está na p생 España Tá destruindo o espírito do nos Di histórios O skinんですco Me colocar o P3 Oonak vai widescital de rival Tem lápis Na passagem 14 Tinha que ser o T-15 Tinha que ser o T-15 Vamos ganhar o T-15 Todos nós gostamos Pra ser o T-15 T imm-11 Isso tudo é rápido Ah, saiu os dois. Boa, mano. Menos um problema pra mim, que tinha os dois campers ali que tava me quebrando, mas agora sem eles dois tá melhor ainda. Leva esses caras aí, mate. Deixa eu levar aqui, mano. Morreu pro escudo trágico. Ai, acertei o tiro depois, velho. Mas tá beleza. Tamo 15, velho. Tamo 15, tamo 15. Eu acho que eu perdi o tempo. Mano, acho que eu vou aproveitar que tá capturando a bandeira e tentar uma linha de play com essa arma aí também, porque tá todos os trajadinhos aqui atualmente tão usando essa arma, mano. Por causa do Abliss, né? Um youtuber gringo aí que só faz Black Ops 4 até hoje. E finalmente a bala, hein? E aí ele tá jogando direto com essa arma aí, mano. E os caras tudo que ainda joga aqui, os trajadinhos, eu tô jogando com ela também, por causa dele. Vou dar uma chance, vou dar uma chance. O Kordat é uma arma que eu joguei, né? Porque eu peguei Dark Mary. Gravei com todas as armas, mas... Era uma... Não! Nossa, o carrinho salvou, velho. Obrigado, carrinho. De novo, velho. Na hora certa, velho. Mas, tipo, não era uma arma que eu usava tanto na época do jogo, não. A Kordat, eu não curtia muito, não. A galera é boa. Engraçado eu ter virado meta só depois da época do jogo. O Kordat é muito caro aqui, velho. Hum, hum, hum. Pinei tudo. É muito... Nossa, toma esse internal aí, amigão. Desce a tua VMP aqui, rapidola. E a minha salga não tem alcance, né? O ruim da salga é isso, velho. Tipo, ela não tem alcance, mano. Então, tipo, se os caras estiverem mais longe, não consigo levar. Que é o caso desse camper aí, desse... desse Prophet, que ele vai querer tudo tirar meu streak, mano. Todo mundo tá de gosto, mano. Um versatizinho nesse jogo ia ser uma mão na roda, hein, mano. Obrigado aí pela VMP. Não! Meu Deus! Quase, velho! Deploiando o Seaker, mano. Derrubei, derrubei aí. Ah, mas esse cara vai roubar toda a minha skill ali. Quase eu perco, mano. Vem, vem, vem. Não, nasceu aqui, nasceu aqui. O carrinho tá na minha cola, velho. Vai, 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 vai. Bom, estamos bem perto, bem perto, velho. Caraca, não foi ainda. Cadê, velho? Boa, no Cleazito, de Saug, let's go, mano. Se dá bem que eu peguei, porque esse cara, o que ele tá me caçando aí com essa VMP, velho. Querendo ou não, a Saug é legal, mas a VMP é a arma mais forte do jogo. Então, mano, uma hora isso daí ia acontecer. Foi bem na sequência de eu ter pegado o Nuke, velho. Esse cara tá perdido, velho. Quanto jogo sem esse BMP é que eu acho que os caras perdidaço, mano. Mas já deixa o likezão aí pelo Nuke de Saug. Chegou agora, mano, e gosta de COD, mano. Aqui tem vários COD, velho. Tanto Black Ops, MW. Então, mano, deixa o likezão aí pra... Deixa o likezão e se inscreve aí, mano. Se inscreve aí também pra não tá perdendo nada, mano. É isso, essa daqui já vai acabar. Nem deu pra pegar tanta kill assim, porque... Tô jogando só de suporte, né? Mas até que foi uma partida boa. 38 barra 3, mano. Dá pra pegar mais umas killzinhas aqui. Pelo menos fazer um 40. Também te meteu o louco, mano. Deixa eu puxar nesse cara aqui. Toma, uma 40 aí. 40 barra 3. É isso, mano. Nukezinho 40 barra 3. Vai te dar clean demais.